No ar mais uma edição do plantão da Covid-19. Nós trazemos nesta noite de quarta-feira uma informação muito importante. Vem do vizinho município de Vacaria. Desde domingo, um caminhoneiro está internado no hospital Nossa Senhora da Oliveira. Acabou realizando alguns exames após dar a entrada no hospital suspeito de coronavírus. Esses exames foram então encaminhados para o LACEN em Porto Alegre. E na tarde, no início da tarde desta quarta-feira, veio a confirmação. Assim, Vacaria tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. Este caminhoneiro está em um isolamento, numa área criada no hospital, dentro do hospital Nossa Senhora da Oliveira, para tratar desse tipo de doença. Segundo as informações, ele não corre risco de morte. Ele está, sim, infectado com o coronavírus, mas já está se tratando. A família deste caminhoneiro, a sua esposa e também a sua filha, não apresentam os sintomas. Estão sendo monitoradas pela vigilância em saúde do município. Ainda durante a tarde desta quarta-feira, o prefeito da cidade, juntamente com o secretário municipal da saúde, em entrevista coletiva, vão estar dando detalhes desse primeiro caso, visto que, recentemente, havia um pedido para que o comércio voltasse a funcionar normalmente naquela cidade. E, nesse meio desta possibilidade do comércio voltar com as suas atividades normais, foi, então, trazida esta informação de que havia o primeiro caso confirmado. O prefeito vai se manifestar e novas sanções, novas restrições com relação à abertura do comércio ou não, serão informados na sequência. É o plantão do coronavírus, um plantão da Covid-19, aqui na sua Lagoa TV.